Fala galera, olá a todos, fãs, Seattle Games, outro daí, mais um vídeo para vocês Hoje com o nosso desafio dos 20 dias aí, chegando aí ao nosso oitavo episódio da nossa segunda temporada aí, né, muitos desafiantes passando aí por aí quase acabando essa temporada, estamos aqui com uma pessoa ilustríssima, conhecido por vocês aí com certeza, pode ter certeza que você conhece ele, porque o cara ele, ele é igual assim, o Francierto, gosta de jogar Pokémon Go então já tem mérito total, esse cara é o Twyka Gamer seja muito bem-vindo e dê suas apresentações aí, Twyka Olá, Francierto, tudo certinho? Sou o Troca vocês devem me conhecer pela live do Magnum, do Francierto, live do Clarf são as lives que eu mais frequento, e eu tenho também meu canal sim, alguns conhecem, alguns não, bem pouquinho conhecem se você não conhece ainda, gente, vai lá conhecer, aqui na descrição do vídeo vai estar o link dele para você estar conhecendo que assim que ele voltar, ele tá, meu, se programando aí você já vai estar preparado para entrar nas lives do mesmo e acompanhar um bom conteúdo de qualidade pode ir lá, que é muito bom, hein? e Twyka, preparado para passar sufoco? então, eu tô torcendo para cair com o Weber é o único que eu sei jogar melhorzinho, melhorzinho não, menos pior será, gente? eu já caí de Weber e a desvantagem do Weber não é muito legal não, hein? vamos lá então, que comece agora os roteios para começar os personagens meu e do Troca começando... ai, 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 tá de novo não, o Franciato já tem um dele e o Troca também e eu caí de Wendy, maldição de novo a Wendy, todo mundo sabe que é meu personagem favorito e eu não posso usar as vantagens da Wendy, é muito triste e o Troca é o Ikebóron não se deu bem, Troca nossa, eu nunca joguei com ela nem no single player eu cheguei a jogar com ela e como a gente já sabemos, né? afinal, sabe qual é a maior coincidência, gente? é o mesmo personagem da semana passada que caiu de sorteio então, a Wendy eu não posso usar Abigail eu não posso fazer a Sistani com a Wendy já o Troca, ele não pode ler os livros da Wicked Bottle de Horta, de Pássaros e do Sono esses três livros ele não pode fazer uso do mesmo essa é a desvantagem da nossa Wicked bom, eu já não sabia fazer isso mesmo para a nossa refeição nós temos uma refeição que é a nossa número 15 qualquer coisa só não pode comer mel ou receitas que envolvam mel o resto está liberado a nossa batalha nós temos duas condições que é a número 10 e a número 4 então nós temos com as nossas armas aqui a arma de tentáculo se você conseguir, né? uma dela e a picareta essas são as nossas duas armas além da mão para o sorteio de luz vamos lá com as nossas duas condições aqui é onde a coisa fica feia é a número 4 e a número 12 e a coisa ficou feia mesmo porque é a fogueira de pedra e a lanterna de abóbora as nossas duas formas de luz então nesse caso aqui a tocha está ativada até o dia 3 depois do dia 3 a fogueira de pedra que eu acho que é o mais fácil daqui, né? passa a ser obrigatória então basicamente foi isso em questão de defesa nós temos aí a nossa número 10 é a amadura de madeira deu bom pelo menos isso é um pouquinho de sorte a amadura de madeira é uma amadura bem acessível não é difícil então temos uma coisinha, né? e chegou a hora da outra coisa que compromete a gameplay aquela que todo mundo detesta que é o bônus e é o nosso número 7 é troika nós temos que achar as 3 mandrágoras do mundo até o dia 3 essa é a regra como o nosso mundo nós temos agora o que vai acontecer com esse mundo é o número 8 caso a gente chegue até o inverno, né? que temos que ver, né? se a gente chega nele nós temos que achar o peixe do inverno o peixe do inverno? o peixe do inverno não sei o que é isso vai pro minha rádio pra caramba vamos ver como será isso e por fim as nossas duas possíveis bases em cima é a 2 e embaixo e embaixo é a número 13 a nossa base se for em cima é no rei porco que tem que se fazer se for embaixo é lá nos cavaleiros mecânicos enferrujados é lá naquele local tudo bem? eu acho melhor uma base em cima não é? viu como é? que caverna só que caverna, né gente? e aí, achou fácil as coisas? olha, tirar esse peixe do inverno o restante pareceu razoável tudo está agora sorteado, gente então agora nós nos encontramos lá no nosso mundo bem galera finalmente estamos aqui na nossa tela de seleção e agora vamos finalmente entrar no nosso mundo certo um corvinho vamos fazer uma visita aqui pra gente então agora correria pra achar o rei porco e as três mandragoras né gente? que é a parte mais complexa nossa, ele pegou um cascalha topei na maldita tá bem que o troca já tá com cascalha e qualquer coisa deixa eu ver só não foge do meu campo fogueira a gente tem que fazer hoje ainda? não ah, porque aqui do lado tá o bioma de pedra a gente já conseguiria pegar as pedras mas não seria no lugar certo né? é ah, eu posso vestir essa armadura de grama? não 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 é só de madeira mas eu não tô fazendo não tô gastando madeira mas eu vou pegar ela porque eu vou deixar ela como combustível da fogueira isso aí pode ah, tá nossa, eu preciso de mais um cascalha ali ó vou pegar ela aqui ali em cima aqui já vai começar a ter pedra bastante e meteoro o troca nesse momento acabou de fazer a ferramenta e a arma do jogo nossa, é verdade já tinha até esquecido que a picaria também posso usar como arma é eu que tenho a mandrá agora você tem uma noção de onde que elas podem estar? é uma floresta fica entre uma floresta verde daquelas feias com uma bonita é tipo assim geralmente ele é pegando a divisão das duas o que você acha, gente? continua andando pelo mundo tá bom de pedra? eu tô com 15 eu acho que mesma quantidade acho que por enquanto tá bom a gente poderia fazer até a fogueira hoje ainda essa já vai ficar no lugar vou lá ó madeira boa tem alguma grande? não quando as pequenininhas não compensa muito não é uma comida aqui mais cascalhos armadilha e corda opa muito bom já pode levar uma aranha no inventário só não pode recrutar eu não posso comer nada só quando a gente fizer na panela não pode ah, quando falou que não tinha nenhuma limitação quer dizer que não era necessariamente coisa de panela não o que caiu aqui no nosso sorteio aqui foi o mel nós não não podemos comer mel nem comidas da crockpot que vai o mel como matéria-prima mas a gente pode fazer uma fogueira e comer qualquer coisa isso no caso a fogueira de pedra né eu acho eu acho que a melhor coisa é procurar mandrágora agora né ah, mas a lanterna acho que aqui tá bom já com 18 materas pra esse começo já tá bom tem que achar muita coisa aqui ainda tem que achar o reporco se não é game over se não achar a base do reporco e também as mandrágoras tem dois game overs e e aberto aqui rei porco é nesse bioma aqui não é? não é dos cat coons o laranjinha ah tá tá os gatinhos lá isso deixa eu dar uma olhada ah eu sou um pouquinho daltônico então cor pra mim é tudo igual são 50 tons de verde pra mim né verde claro verde escuro verde 10% verde 1% verde 2% verde 2.1% tipo assim vamos ver tem bastante coisa aqui pra esse mundo de baixo um pouquinho de comida tem que ser tipo num negócio assim aqui tem uma floresta feia e uma floresta bonita é nesse tipo que acontece de você achar mandrágora hum entendi o que torna mais chato ainda é pra achar uma mandrágora e até o fim do próximo dia do dia 3 isso e ainda achar o rei porco hein nossa tá sentindo a pressão agora do desafio esse é o nosso desafio dos 20 dias um buraco qualquer não sei se eu entro eu acho que eu vou hein tá valendo que isso barulho de cachorro a gente tá caindo no é nem queria mesmo já tô indo embora o cachorro me pegou eu já tô aqui do outro lado nossa do dragonfly cadê você nossa o cachorro me mordeu bem na hora que eu ia pular voltei eu já saí dali porque eu quero eu tô achando mandrágora ali será o pior lugar pra eu achar foi desviar do cachorro fui pular no buraco o cachorro me mordeu fui desviar dele a dragonfly do lado vixi meu Deus do céu não tô achando gente olha é aqui perto tá vendo ali no mapa ah nossa que porcaria hein não pulou nada não pulou nada esse buraco hein ó aqui tá a floresta feia que geralmente é tipo nesse meio assim fazendo divisa de uma com a outra a mandrágora ou o o a mandrágora é basicamente uma de entre duas florestas que elas aparecem aqui e essa aqui é das abelhas então só pelo jeito olha o tanto de flor porque a sanidade é aqui o lugar a personagem não dorme a gente não pode dormir né porque a gente tem que correr contra o tempo é então uma desvantagem dela que nem fez diferença é isso será que se virar a estradinha num outro sentido chega até o rei pouco pelo menos e do lado dele vai estar vão estar as três mandrágoras eu acredito bicho ó tá dando um contorno ô louco eu acho que aí já tem uma esperança repouco 50% pronto só falta agora achar a mandrágora segura aí pô ó tem um buraco ali na onde aqui ó tá valendo qualquer coisa só pra achar essa mandrágora aí então o repouco foi cumprido gente foto só as onde é isso acho que é do outro lado do ah feio não estava aqui já peraí não a gente chegou perto daqui mas não veio daqui será que é essa é uma floresta bonita no meio de uma feia se for essa tá safe ae meu 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 pode achar uma ganha um dia as outras tem que estar aqui por perto geralmente elas ficam bem próximas umas das outras caraca surreal gente essa daqui achei mais uma achou mais uma certo e a última tem que estar por aqui nesse ainda no terreiro claro ou ela foi um pouquinho pra cima de repente mas aqui daria de ver fazendo o beiral o sinal da última Tô louco, olha o Troika como vê aí. Eu tô jogando muito de Weber, tô achando que a aranha é amiga. Né, o Poco vai matar ela ali. Caraca gente, cadê essa última? Na última é trolagem, hein? Aí aquele negócio não comemora a vitória antes do tempo. Caramba. Impossível. Elas ficam tudo no mesmo terreno, né? É, ou no máximo aqui em volta, assim. Aqui não tá. Será que é a parte de baixo aqui? Elas a noite, elas saem? Não, elas continuam plantadas. Elas só ficam cantando pra caramba, mas elas ficam no mesmo lugar plantada. A não ser que seja um mapa e está atrás de uma árvore, eu não tô enxergando. Vou dar uma girada no mapa de vez em quando. Não, não. Caraca, impossível. Ah, na última. Embaixo da casa da aranha não nasce, né? Embaixo não. Impossível, cadê a última? Aqui já é outro terreno. Só se por muitas alas parou no meio mesmo da floresta feia. Vamos explorar a floresta mesmo então. Não tem outra opção. A gente tá bem próxima. Uma mandrágora. Uma mandrágora. Ah, não acredito. Tão perto, mas tão longe. Tô toda hora girando a câmera aqui. Não tá atrás de nada. Tô morrendo de fome. Cadê, 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 cadê? Gente, cadê? Não é possível. Isso não existe. Aranha, vocês comeram a mandrágora? Que não tem como. Acho que eu vou pedir uma ajuda pra minha mãe. Falar assim, mãe, acha a mandrágora pra mim? Ela vai falar assim, se eu for aí eu vou esfregar a mandrágora na sua cara. Olha o cachorro ali ainda por cima. Mais armadilha, corda. Ai, meu Deus. Tem que achar agora. Agora tem que achar. Se não achar a última mandrágora aqui, rodamos. Será que a gente passa por cima dela, não viu? Meu Deus do céu, gente. A única noite é muito curta. É muito curta no outono. E é essa parte aqui, né? É. Ou não tem. Tem como você dar aquele comando pra ir perto, pra ver se tem? Eu posso fazer isso daqui a pouco. É que depois passar. Para ter uma confirmação. Tô achando que só tinha dois. Para ter alguma confirmação. Nossa, era uma cenoura. Eu achei que era ela. É outra cenoura. Certo, gente. Vamos ver se é um game over ou não. Eu vou só sumir desse sapo que ele tava correndo atrás de mim. Vamos ver. Vamos ver. Se não existir uma mandrágora aqui, gente. Nós vamos seguir. Caso exista. Caso exista. O código. C. Goal Neste. Mandrake. Planted. Não tem. Não tem mais uma? Não tem. Uhul. Consegui. Não tem mais uma estratégia. 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 Agora é focar na base e aguardar o inverno, gente. No inverno nós temos aquele negócio, né? Tem que achar o peixe do inverno. Pra gente não voltar pelo... Pelo buraco, né? É. Tem que ver se dá tempo. Será que dá? É, acho que é bom voltar já. Porque você vai ter que fazer uma fogueira de pedra no meio do lado aqui. Aí já é despediço de item. Olha as reninhas do Klaus. Só que sem um chifre. Ah, o chifre só aparece no inverno. É. Agora já muda pra inverno. É, agora já é o inverno. Ó. Chegamos. Agora vamos... Para as aranhas logo, né? Porque... Se não... É, eu não tenho mais pedra o suficiente pra mais uma fogueira. Qualquer coisa eu tenho. Mas vamos tentar não fazer. Qualquer coisa pode destruir a casa delas. É. Ó, uma teia, duas teias. Opa, a Sérgio tá sorrindo pra gente. É. Beleza. Eu... Três teias. Você tem quatro? Uma. Quatro. Só mais uma casa. O gatinho tá matando. Os pinguins tudo. Ué. Eles não atacam não? É. Se só... Opa. Olha uma farm de pinguim. Estranho que geralmente... Se você atacar um... Vem ver o grupo, o gato tá de boa ó. E ele tá com a vida total ó. Dezoito. De cento e cinquenta no caso. Opa. Nossa. Nossa, ele não faz nada mesmo. Olha. Não faz nada. Só assiste. Ou tá bugado gente. Não é possível. Se eu bater nele eu levo umas mil porrada. Deixa eu ver aqui agora um pouco melhor. Peguei um ovo. Acho que aqui mais ou menos. Oh lerdeza gente. Como é lento. Tem que achar algum cadu ali. Vixi ali já é um... Um biome. Um biome. Tem que ser pro seu lado. Ah vou pegar essa madeira aqui. Falando em madeira você tem... Pedra? Não. A gente pode fazer a outra fogueira pra se aquecer? Você tem aí pedra? É... Oito pedras. Não tem. Vixi. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vamos descobrir onde tá a ilha da Pearl. Já que eu... Nossa. Tá nem perto daqui. Ali! Tomara que seja. É isso? Nossa. Não foi isso não gente. Vou manter aqui. Olha aqui galerinha. Olha o peixinho. O peixinho. Pega. 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 Pega peixe maldito. É isso? Nossa. Eles estão indo embora. Acho que tá... Ué? Deixa eu lançar bem longe que assim. Vem, vai, 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 não! é vamos voltar meu deus do céu e eu acho que era ele tem peixinho peixinho parece que não está sendo lugar bora 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 não vai deixa eu ver até o nossa isso é o máximo que você lança expectativa pelo peixinho ai meu deus maldito peixe cara olha tem mais um mas isso aqui não é não né eu acho que vou é dele assim ai vai 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 através 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 essa... Yes! Oxi, já é que já acabou o inverno. Então deve ter mais ovos ali. Sim. Deixa eu pegar essa madeira que eu peguei aqui. Aí eu falei, ó. Nossa! Vamos lá, gente. Ô! Ó! 3 mil linhas essa. 3 mil linhas. Vou fritar o ovo por enquanto. Que é o que tem por momentos, não tem complemento. 3 mil linhas. Último dia para a gente achar um peixe. Achar, achou. Só não fiz gol, maldito. O Toeka já está nesse momento sentindo a pressão, gente. Acho que eu vou comer uns ovinhos aqui e desistir. A gente gastou toda a sorte na mandraga. Será que no último dia nós viraremos isso, gente? Agora é a hora da verdade. A gente vai tentar aqueles peixinhos de novo? Não tem outra opção. Porque senão a game over também. E se os peixinhos foram embora? Não. Eles sempre vão aparecendo novos Kadumis. Ah, tá. Então assim que amanhecer a gente já corre para lá. Então sempre o barco não está quebrado ainda. Tem isso, né? Eu tenho 11 madeiras. Dá para consertar aí? Consertar não. Foi um quebrado e despedaçado. Ah, tá. Porque como ele está se movendo, pode ser que ele ficou batendo nos campos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Noite, noite. Chega, chega. Comer o último ovo aqui. Que ele vai sustentar a fome em bastante tempo. Partiu, partiu. Partiu. Já voltei aqui para... O remo. Vai ganhar tempo. Se você está ali. Aqui. Ih, caraca. Adeus, barquinho. Na verdade, não é adeus, barquinho. Ele se moveu para algum lugar. E com certeza a gente está indo para o lado errado. Se tivesse uma conexão desse pântano aqui. Ih, pelo jeito vai dar... Aqui. Não. Aqui é uma aranha. Passa aqui bem no cantinho. Aí. Foi. Se é que ele está por aqui. Olha onde ele está. Ai. Não dá de pular. Não alcança. Ele está quase chegando. Ele está quase chegando. Vou esperar um pouquinho. Sai. Ai. Nossa, ele veio um dano da porra do tentáculo. Agora chegou, chegou. Última saída. Última saída. Vamos lá. Vamos lá. Tem aqui, ó. Vai, Daniel. Aí. Beleza. Equipar. Física. Física. Chegou? Não, não é esse peixe. Nossa. Pelo menos eu já considero uma vitória. Que um peixe maldito fisgou aqui, gente. Ah, peraí. Eu consumi a isca, né? Próxima. Tô achando que é aquele outro cardume ali. Tem um outro? Um pouquinho mais parecido. Já é noite. Vem aí, peixinho, peixinho. Puxa. Saiu correndo um ali. Ah lá. Eu fisguei e ele não veio. Ele estourou. Ah, não acredito. Fiquei sem isca. Folha serve como isca? Não. Gelo. Eu tenho uma semente aqui. Morri. Como que é que é que eu sou certo? Deixa eu ver se eu não dou tempo aqui. Pronto, eu vou aqui. Vou fazer a mega volta aqui. Aí. Bora. Deixa eu ver. Vou tentar chegar aí. Peraí. Tempo. É. Ou eu morrerei de frio. Uma das duas coisas. Ah, tô chegando. 6 graus. Meu Deus. Não dá. Você veio pelo lado errado Aqui Serve Pronto Aqui, aqui Ah você ta longe É eu tava ai perto e achei que você tava indo por esse outro lado Vamos daqui com a flor Vou morrer de novo E morreu feliz para sempre Cadê o Cadê a linha Não Aí ó, morri Cadê a Ó, aqui ó Solta ai Vem peixinho, vem peixinho Vem peixinho E os cachorro tão vindo Vem, vem Vem, pega Morde Ah Quebrou de novo F F Tô 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 Achei mais um Se você chegar perto de mim Se você chegar perto de mim é a sua luz no minumento? A Tô 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 T T Eu só precisava de um de vocês, agora todos são inúteis. Né? Tô até pulando. Já tem um também pra você aqui ó. Tá atirando comigo né gente? Esse foi o peixe que eu consegui pescar. Dá de acreditar né? Tanto peixe, vamos dar um nada a ver com nada. Eu sou desses né? Mas agora vamos deixar aí o Twyka falar as considerações, tudo o que você achou, o que você acha, manda ver. Eu achei um desafio muito legal, mas eu acho que eu sou um péssimo pescador. Então o negócio é treinar pra próxima pescaria com o Francierto. Muita pressão no desafio. Nossa, esse peixinho, eu vou sonhar com esse peixe essa noite. A mandrágora já quase foi, o peixe não foi. Tava tudo indo perfeito gente, pra tu ver como um peixe faz uma diferença na nossa vida né? Demais né? E o Twyka tá ali tentando coletar todos os peixes que ele pode gente. Aqui nessa parte pelo menos eu sou um bom pescador. Olha o tanto. Olha o tanto. Será que o gato gosta de peixe? Não gosta não esse gato. Mas Twyka, foi muito boa sua participação. Deu de rir bastante. Foi bem legal. Muito obrigado mesmo por sua participação. Foi fantástica tá? Muito obrigado pelo convite. Quando você quiser pode chamar eu. Opa, pode deixar que futuramente quando tiver os replay da galera você vai vir sim. Pode ver a repescagem pra tentar pescar de novo. É. Aí agora vai ser o peixe já do outono. O primeiro peixe do ano. Correr pra fazer uma vara de pesca em 5 dias. Mas beleza. Troika, só pra relembrar aí gente, vai estar o link das lives deles aqui na descrição do vídeo. Quem puder deixar sua força seguindo o cara lá. Ajuda demais. E você vai ver um bom conteúdo, tudo bem? Então, é isso aí. E no mais galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já sabe, deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se gostou muito. Comente aí o que vocês acharam, né? Gostaram do peixe? Eu que sim, né? E nos encontramos semana que vem com mais um convidado. Quem será o penúltimo convidado dessa temporada? Desculpa na semana que vem. Até a próxima, falou. Tchau, tchau.